A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Momento de fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV Apresado telespectador, telespectadora, com alegria chegamos até vocês através do nosso programa semanal Momento de Fé. O ano de 2024, ainda no início, nesse mês de janeiro, ele renova em nós a esperança, esperançar. E tendo vivido o ano de 2023 sob o impulso do Espírito Santo, num ano vocacional, com nossos pés e corações na missão, nós somos impulsionados a seguir Jesus em nossas comunidades, em nossa vivência nos movimentos, nas pastorais, na dinâmica de evangelização que nós, homens, mulheres, povo de Deus, cristãos e cristãs, leigos e leigas, fazemos com que o hoje já possa ser um sinal de antecipação do reino de Deus. Obrigado pela tua audiência. E no programa semanal de hoje nós temos a imensa satisfação de receber aqui o Padre César, que vai contar um pouco a sua história, vai trazer presente um testemunho vocacional, isso porque ele é lajeano, mas não reside aqui, o seu ministério não acontece em nossa diocese, em Lages. E então nós queremos saudar com alegria o Padre César de Barros, bem-vindo, a Lages é a tua terra, a nossa terra, mas como ocupar a bancada desse programa, Momento de Fé. Obrigado pela acolhida, é uma satisfação estar aqui com vocês, espero que seja um momento de graça para todos nós, como está sendo para mim esse tempo. Eu sou César Augusto Cordeiro de Barros, o nome é grande e a família também. E de fato eu nasci aqui em Lages, há 51 anos atrás, minha família aqui do bairro Getal, fui batizado, cresci ali na paróquia do Guarujá, até a minha juventude, né? Saí dali com 22 anos de idade, já para ir para o seminário em São Paulo. Paróquia Nossa Senhora da Saúde. Paróquia Nossa Senhora da Saúde. Já que você começou por ali, então trazer de volta ao coração um tempo vivido, como jovem, como liderança ali. É, eu assim, minha juventude foi acho que consequência da minha infância, porque família religiosa, mãe muito envolvida nas pastorais, todo mundo assim, gostando desse ambiente religioso, de igreja, católico, irmãos assim, vivendo em grupos de jovens, então eu cresci nisso. Então na minha juventude fui trabalhando, me envolvendo nesses ambientes com a catequese, com liturgia, com grupos de jovens, conheci as irmãs salvatorianas que moravam na paróquia naquela época, né? As irmãs salvatorianas têm um trabalho bonito de pastoral e tal, e eu me envolvi com elas no ambiente pastoral, e minha juventude foi marcada bastante por esse contato com elas e com as pastorais ali da paróquia. O padre César pertence a uma congregação religiosa, não é, padre César? Sim, eu sou salvatoriano. Eu sou salvatoriano, o nome oficial é Sociedade do Divino Salvador, mas somos conhecidos como salvatorianos, como família salvatoriana, porque são três ramos, né? O ramo masculino, o ramo feminino e os leigos. Então temos essa família que é grande, e eu faço parte então desse ramo masculino, que foi fundada pelo padre Francisco Jordan, hoje é bem-aventurado, somos da mesma família das irmãs salvatorianas que estão aqui em coral, então temos o mesmo carisma, a mesma missão, caminhamos juntos. Isso. E como que você conheceu, através das irmãs, a congregação do Divino Salvador? Sim, foi através das irmãs e através dos leigos salvatorianos. A minha mãe fazia parte do grupo de leigos, que existia naquela época aqui em Lages, e sempre falava muito do padre Jordan, e o contato com as irmãs, então quando eu quis ser religioso ou padre, né? Eu já fui direto, conversei com a irmã Lizete, que hoje é superior à das irmãs aqui, de Santa Catarina, e conversamos, e aí o contato já foi acontecendo naturalmente, né? Esse desejo de, sei lá, ganhar o mundo, de ser missionário, de anunciar de algum modo, foi através dos salvatorianos, então já foi o primeiro contato, foi ali. Recorde para nós, qual é o carisma da congregação dos padres e irmãs salvatorianos? O padre Francisco Jordan, quando fundou a congregação, ele estava desejando que Jesus Cristo fosse conhecido e amado, como é a missão da igreja, mas ele assumiu isso como um carisma, então nós temos essa missão, esse carisma, essa espiritualidade de tornar Jesus Cristo conhecido e amado em todos os lugares, a todas as pessoas, de todos os modos e meios que a caridade de Cristo nos inspirar. Isso vai se traduzindo através do ambiente pastoral que vivemos na igreja, mas de modo muito especial na formação de novas lideranças, lideranças cristãs, né? Então quando trabalhamos a formação com as lideranças pastorais, é sempre nesse desejo de que elas descubram Jesus Cristo, o conheçam, o amem e o sirvam. Aqui no regional em Santa Catarina, quais são as dioceses que vocês estão presentes? Ou na província, né? É, nós somos uma província aqui no Brasil, que, então, estamos atuando no Brasil, e nossa província também atende a região missionária em Moçambique. E aqui no Brasil, nós estamos aí no Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, Paraná também. Em Santa Catarina, estamos em duas dioceses, Caçador e Joaçaba. Joaçaba ali na cidade de Tangará e Biã, e na diocese de Caçador estamos em Videira. Temos aí a paróquia de Videira, o seminário, a casa de encontros, estamos ali. Nós estamos recebendo no nosso programa hoje o Padre César. Ele é membro da congregação dos Padres Salvatorianos. E você está em Lages também por um motivo especial, além de visitar os familiares, de fazer férias, né? Disse que já fez férias algumas semanas atrás, mas você vem para um momento especial que acontece nesse final de semana? Dois! É verdade. Eu estou completando 25 anos de vida religiosa. É um jubileu de prata. Então, isso quer dizer que há 25 anos atrás, no dia 31 de janeiro, eu fiz os meus primeiros votos de pobreza, castidade e obediência. E agora, então, completo esse tempo de 25 anos. E, mês passado, eu completei 20 anos de sacerdote, que foi ordenado em dezembro de 2003. Inclusive, você foi o cerimoniário, junto com o Don Neres, e celebramos aqui na paróquia do Guarujá, e agora completou-se 20 anos. Então, eu juntei essas duas datas, 20 anos de padre, 25 anos de religioso. Então, venho comemorar com a família, porque na semana passada, eu estive no interior de São Paulo, onde eu fiz os meus primeiros votos, na cidade de Conchas. E lá celebramos com a congregação, com o povo de lá. E agora, então, eu me aproximo da minha família, para, junto com os vizinhos, os amigos e familiares todos, fazer esse momento de ação de graças, agradecer a Deus por essa caminhada. Certamente, ao longo dos 25 anos de vida consagrada, e 20 anos de presbítero, tem muitas recordações, não é? Que vêm à tona, e trazem de volta ao coração essa memória. No próximo bloco, o padre César vai nos recordar a sua vivência presbiteral. Voltamos em seguida. O futuro é uma questão de escolha. Quando escolhemos acolher o que sentimos, nos transformamos. Quando aprendemos a lidar com os desafios, nos preparamos para o futuro que nos espera. E são estes momentos que despertam para diferentes possibilidades. Emoções impactam vidas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. No ritmo acelerado da vida, cada jornada é uma história, e seu carro é o protagonista dessa narrativa. No Centro Automotivo Irmãos Neto, entendemos a importância de manter essa história sempre em movimento. Uma revisão regular não é apenas sobre manter o motor funcionando, mas é a garantia de segurança e tranquilidade em cada dia que você usa seu veículo. No Centro Automotivo Irmãos Neto, nossa equipe de profissionais está pronta para oferecer um serviço completo. Sabemos que quando seu carro está em boas mãos, você ganha mais do que uma viagem tranquila. Ganha tempo, ganha segurança e ganha a certeza de estar cuidando bem do seu investimento. Agende sua revisão hoje mesmo e dê ao seu veículo o carinho que ele merece. Centro Automotivo Irmãos Neto. Seu veículo em boas mãos. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa o Padre César, que nesse primeiro bloco falou um pouco do seu despertar vocacional. E agora ele nos ajuda ao longo desses 25 anos de vida consagrada, de 20 anos de presbítero. O que que traz no teu coração essa memória? Então, Fabián, eu praticamente esse tempo todo que eu sou religioso e padre, eu me dediquei na formação de novos religiosos e novos presbíteros. Então, eu sempre fui convidado a trabalhar nos seminários, nas casas de formação que nós temos. Então, eu comecei aqui em Videira, depois eu fui para São José dos Pinhais, onde temos o posto plantado, fui para o juniorado em São Paulo, fui também para o noviciado interior de São Paulo, e agora continuo nessa área da formação. esse contato direto com jovens, com meninos e adultos que querem aprofundar sua vocação, fazer o seu discernimento. Então, eu me dediquei muito a isso. E esse trabalho é gratificante, porque além de você ajudar outro a se descobrir, a gente vai sempre se descobrindo um pouco mais. Então, é bastante exigente para quem assume esse papel de formador também. Então, eu agradeço muito a Deus por ele ter me colocado nesse caminho. E por onde eu andei, como formador, eu sempre trabalhei também como vigário paroquial, em alguma paróquia, em alguma área pastoral. Então, eu sempre tive contato com o povo. Isso também foi muito bom. Onde eu passei, sempre digo que o povo sempre foi muito bom. E me acolheu bem, e pudemos trabalhar juntos. Uma outra experiência que eu fiz, que não foi de formação no seminário, foi em Moçambique. Eu trabalhei como missionário por cinco anos, em Moçambique. E também foi um período muito rico e gratificante na minha vida. E voltei de lá um pouquinho antes da pandemia. Início de 2020, eu estava retornando. Por motivos aí de outros trabalhos, de trabalhar também no governo da congregação, então, aqui do Brasil, então, tive que retornar. Mas foi um período, assim, bastante significativo para mim, aquela experiência missionária em Moçambique. O que é ser padre salvatoriano nos dias de hoje? Pois é, padre salvatoriano nos dias de hoje, é a gente assumir essa cruz que Jesus nos dá, porque é ali que a gente vai encontrar a salvação. Padre Francisco Jordan, nosso fundador, ele sempre dizia que a cruz deve ser a nossa maior riqueza, abraçá-la com amor. E isso é muito atual. Hoje em dia, como sempre, precisamos abraçar a cruz e viver, porque só assim seremos bons padres e bons religiosos. É na sombra da cruz que nascem as grandes obras, dizia padre Jordan. Então, as grandes obras que a gente quer que aconteçam e queremos ver existindo por aí, deve ser através do nosso amor à cruz de Jesus, porque ele que é o nosso salvador. Então, ser um padre salvatoriano hoje é ajudar Jesus a ser conhecido e amado e salvar o mundo, salvar as pessoas. É Jesus quem salva e nós o apresentamos. Então, fazemos essa experiência de torná-lo vivo na nossa vida para que outros também o percebam, o acolham e o amem. Essa espiritualidade que cada congregação tem, ela impulsiona certamente muitos jovens. E se alguém hoje ouve esse programa, escuta e sente-se despertar pela vocação à família salvatoriana, como é que isso pode acontecer, padre César? Diz para os telespectadores. Olha, esse é um desejo de que muitas pessoas se envolvam. O padre Francisco Jordan dizia também, para que Jesus seja conhecido e amado, muitas pessoas precisam se envolver. Então, o envolver as pessoas nesse mesmo plano, nesse mesmo sonho, é missão nossa. Quando nós sentimos a juventude querendo nos conhecer e também querendo abraçar essa mesma missão, é motivo de alegria. Então, queremos convidar todos os jovens, meninos e meninas, que sentem esse desejo de uma vida missionária, uma vida religiosa, uma vida sacerdotal, que nos procurem, procurem as irmãs salvatorianas, os padres salvatorianos. Estamos aí nas redes sociais também disponíveis para atendê-los e ajudá-los no discernimento vocacional. São todos muito bem-vindos. Você trazia presente há pouco essa vivência missionária em Moçambique. E hoje, através das redes sociais, do próprio canal da Nova Era TV, esse programa vai chegar para os seus amigos, para aqueles e aquelas que podem compartilhar esse momento de missão. Nós vivenciamos com alegria o ano passado um ano vocacional na Igreja do Brasil. Consegue trazer para nós o que sentiu no ano vocacional como formador, animador vocacional? Sim, eu acredito que o ano vocacional que vivenciamos o ano passado ele fez com que tivéssemos um cuidado maior com aquilo que arde o nosso coração. Como é que... por que o nosso coração arde? Por qual motivo? Por qual alegria o nosso coração arde? Foi isso que os discípulos de Emmaus sentiram. Eu acredito que isso nos fez pensar bastante. O nosso coração arde por Jesus, pela missão, pela igreja, por esse novo olhar de uma igreja em saída, uma igreja missionária. E isso que deve nos mover, é isso que vai movimentar e fazer os nossos pés andarem. Então, eu acredito que quanto mais pensamos e refletimos e entendemos onde o nosso coração bate e arde, os nossos pés se colocarão a caminho automaticamente, né? Com muito mais leveza, com muito mais naturalidade. Então, a igreja nos faz sentir o quanto é importante ter essa consciência de um coração que sente, que ama, que palpita por amor à igreja, por amor a Deus e a Jesus Cristo e assim nós seremos missionários. Padre César, no domingo, então, acontece essa celebração na sua comunidade de origem? Onde é? Ouvindo o povo. Ali no bairro Getal, na Capela Santa Rita, tem a celebração dominical ali nove e meia da manhã. Então, vamos celebrar ali com a comunidade de Santa Rita. Meus familiares estarão ali também, alguns amigos, familiares que vêm de fora, mais família e amigos, né? junto com a comunidade ali do bairro Getal. Espero que possamos celebrar o momento de ação de graça, ser um momento simples, tranquilo, mas bastante agradável. Então, quero convidar a todos que desejam participar dessa celebração. É nove e meia da manhã na Capela Santa Rita do bairro Getal. Obrigado. E vamos pedir que o Padre César nos abençoe e peça por intermédio de Jesus, o Salvador, a benção de Deus, né? Para todos os prezados telespectadores, para todas as lideranças que ainda nos ajudam na perspectiva, né? De uma igreja, como você falava, em saída, né? Se caminhar juntos, né? Como sinodalidade, que seria um outro tema também para a gente discutir em um outro momento. Sim, sim, com certeza. Obrigado, Padre César, sua consideração final e a benção de Deus. Tá bem, eu agradeço, Fabián, por essa oportunidade, esse convite, e por chegar às pessoas que nos acompanham para que essa alegria não seja só minha, de celebrar esse tempo. Eu digo até que eu sou privilegiado, né? Porque muitos não conseguem celebrar esse caminho. E eu hoje estou feliz porque eu estou conseguindo. Então, agradeço a oportunidade de dizer a vocês a minha alegria, a minha satisfação, mas também de dizer que o mundo está aí precisando de nós, de mim, de você, de quem nos assiste, dos nossos dons, das nossas capacidades. O Senhor conta conosco. Então, agradeço por isso e peço que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que o nosso coração seja sempre ardente do amor de Deus, possa iluminar o mundo por onde nós passarmos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, aquele que vem sobre todos nós com a sua salvação, com o seu amor e sua paz, vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até a próxima semana. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei imitando tua voz. Creio em ti, Senhor. Nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração Com ternura nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar um canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o Mestre ensinou Viemos cear, restaurar o coração Fonte de vida no altar a brotar A nos alimentar Celebrar meu viver Pra no mundo ser mais Faz de mim, Senhor Aprendiz da verdade e justiça e da paz Comumar teu viver Neste vinho, neste pão Quero ser, Senhor Novo homem nascido do teu coração Vou falar do teu coração Com ternura nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina e cantar Cantar o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o Mestre ensinou Viemos cear, restaurar o coração Fonte de vida no altar a brotar A nos alimentar A nos alimentar A nos alimentar Momento de fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV Projeto Ilumina Pantanal Hoje vamos mostrar pra vocês a realização de um sonho do povo ribeirinho do Pantanal sul-matogrossense Depois de muitos anos e muita espera Chegou a luz tão esperada Vamos acompanhar de perto como a luz transformou a vida dos ribeirinhos Pra nós aqui foi a melhor coisa que poderia acontecer Porque hoje a gente tem uma energia que a gente fica o tempo todo Que você pode fazer um suco no liquidificador Você tem um freezer pra você congelar seu peixe Nós temos geladeira pra pôr nossas verduras, nossas frutas Então que coisa melhor E você pode pagar da forma que você quiser São só 15 reais por mês Mas é uma coisa mínima que hoje Olha meu guri O meu neto que eu crio Ele tem problema de bronquita E agora nós temos a energia que dá pra fazer A inalação em todas as crianças que tem problema de saúde E graças a Deus É uma energia boa Que aguenta fazer uma inalação Então só tem que agradecer e dizer Foi a coisa mais maravilhosa que nos aconteceu Mas com a luz Aqui ajudou muito nós aqui Nós ribeirinhos Muito mesmo Porque nós antigamente não tinha nem água gelada pra nós tomar Hoje em dia nós temos uma geladeira Agradeço que Deus abençoe o nosso ribeirinho Nós gostamos Amemos a luz Quem que fez? Quem que deu isso pra vocês? Foi o nosso governador Com o apoio do presidente Se não fosse ele também Não vinha Não vinha Olha é muito bom Se a gente consegue uma carne fresca A gente coloca na geladeira Um peixe Demora mais Não precisa estar salgando Aí se não salgar Ele estraga Melhorou 100% Eu vou tomar uma água gelada Alguma fruta A gente coloca Conserva mais E hoje todo mundo tem E ainda deu a geladeira Pra todo mundo ter a geladeira Pra tomar sua água gelada Conservar seus alimentos Então não tem palavra mais Mais de 2 mil unidades foram instaladas Por todo o Pantanal Sumatogrossense E a previsão é de que outras mais Ainda sejam levadas e instaladas Para levar luz e possibilidades Para as famílias ribeirinhas Expedição Pantanal 2022 Acompanhe pela Nova Era TV Nas nossas redes sociais E no nosso canal de Youtube E no nosso canal de Youtube